Fala pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos mostrar pra vocês aí um defeito apresentado nesse Volvo FH460 Euro 5 iShift, ele é um 2013, nós vamos mostrar aqui os códigos de falha apresentado aqui no computador de bordo dele, nós vamos entrar aqui na tela de diagnóstico, vamos aproximar aqui ó, motor, bom pessoal nós temos aí três falhas, válvula de resfriamento do pistão, falha elétrica né, então vamos entrar pra gente ver o código da falha, MIDE 128, SID 85, FMI 5, falha elétrica, vamos voltar pra gente verificar a segunda falha aí ó, termostato de óleo, falha elétrica, vamos checar o código dessa falha, MIDE 128, SID 72, FMI 5, falha elétrica também, FMI, aqui, vamos checar a terceira falha aí, que é bomba do líquido de arrefecimento do motor, falha elétrica, vamos checar o código dessa falha, que é o MIDE 128, PPI de 342, FMI 5, relacionado aí a falha elétrica, FMI, final FMI 5, falha elétrica. Bom pessoal, aqui do lado direito do motor, nós vamos mostrar aqui o defeito, mas esse defeito, ele deu origem depois da substituição desse cavalete de água aqui né, foi substituída, ele gerou um vazamento de água, onde veio molhar o chicote né, molhar o chicote, e aí começou gerar essas falhas, aí nós removemos aqui essas proteções aqui dos conectores, pra gente checar melhor. Conectamos aqui o equipamento, pode ver aí ó, que essa falha, válvula de resfriamento do cilindro, é a mesma lá de cima, cilindro, pistão, a especificação do equipamento aqui ele dá cilindro, mas é a mesma falha lá de cima que é o pistão né, então aí tem a termostato também, que é a pressão do óleo do motor e bomba d'água e do nox aí, mas essa, a nossa, o nosso vídeo que é mais pra falar sobre essas duas falhas aí ó, válvula de resfriamento do pistão, cilindro e termostato, nós vamos mostrar aqui pra vocês, que essa falha da bomba que tá dando aqui ó, da bomba, é porque esse veículo já tá com bomba, aquela bomba convencional, ou melhor aqui, o conector tá isolado, foi substituída aí e colocada aqui uma, um silicone aí na ponta aí ó, então é, agora nós vamos mostrar pra vocês aqui aonde tá gerando essa falha, é, esse é o chicote opcional que fica aqui nesse canto aqui ó, ele fica preso aqui nessa posição, ele é um chicote opcional quando vem aí as válvulas de resfriamento do cilindro e termostato do motor do lado direito, então esses dois conectores aqui ó, são daquela válvula de resfriamento do cilindro, é, que vai geralmente aí no, no, nos modelos FM, o FH4 também já tem essas válvulas, então esse veículo aqui não tem, essas válvulas elas vai aqui nessa posição ó, uma na vertical e outra na horizontal, mas nós vamos mostrar pra vocês aqui onde tá gerando o defeito, nesse ponto aqui pessoal ó, esse chicote é o do termostato, os três fios ele sofreu aí um desgaste ó, aí veio a ficar o filamento do fio aí por fora ó, pode ver aí ó, e ao cair água aqui gera essa falha, então nós aproveitamos aqui, já fizemos o teste aqui ó, esse fio marrom tem aqui um verde, um verde listra amarela, tem um marrom listra branca e o marrom, esse marrom aqui é o sinal positivo do sensor do termostato, então nós vamos colocar aqui o mutímetro pra vocês verem aqui ó, o mutímetro pra gente medir a tensão dele, a alimentação desse conector do termostato ele vai no pino 1, que é esse aqui ó, vamos aproximar aqui pra vocês verem aí ó, o pino 1, a gente colocou o mutímetro aqui no pino 1 e o mutímetro lá marca 0,4.5, a alimentação desse termostato, então fio marrom é a alimentação, vamos agora mostrar pra vocês aqui como que essa falha gera pessoal, esse chicote por conta desse problema nesse chicote aqui ó, ele tá aí, ele tá aí decapado né, ele tá, sofreu um desgaste e os fios estão expostos né, então com o contato da água aí gera essas falhas ali que a gente mostrou ó, válvula do resfriamento do cilindro e termostato, nós vamos mostrar pra vocês aqui como que essas falhas é, tem sido gerada aí, então como eu falei no início, esse cavalete de água aqui foi substituído, então gerou um vazamento nessa parte aqui, começou a cair água quente aqui ó, aí começou a gerar essa falha, o veículo perdeu potência né, só gerar essas falhas no veículo ele perde potência, então a gente vai mostrar aqui, aqui vamos atualizar e vamos apagar essas falhas, pra vocês verem aí ó, vamos atualizar, pode ver que atualizou, vamos aqui atualizar novamente aqui pessoal ó, então depois de atualizar aqui aparece aí essas duas falhas do sistema do SCR que é um defeito que tem que ser corrigido no sistema do SCR, tá passado mas a falha aí tá sempre vindo aí no sistema, mas a bomba d'água aí ó, pode ver que por conta da bomba d'água não tá conectada né, esse conector tá isolado e gera essa falha aí ó, bomba d'água, mas agora nós vamos simular pra vocês aqui as outras duas falhas, a gente vai mostrar pra vocês aqui, nós separamos aqui um pouco de água aqui nesse lugar, então isso aqui nós vamos mergulhar pessoal, esse conector dentro da água, vocês vão observar aqui, olha aqui ó, vamos deixar ele aqui dentro, pode ver que a parte do chicote que tá exposta aqui tá dentro da água aqui, tá imersa aí, então a gente vai agora colocar aqui, pode ver que a parte que tá exposta aí tá dentro da água ó, vamos colocar de forma aqui, fica dentro da água, então nós vamos agora aqui atualizar, observa que essa falha aí ó, válvula de resfriamento do cilindro e termostatos, observa aí pessoal que vamos atualizar aqui ó, e a falha volta novamente aí ó, então se você pegar aí esse problema de válvula de resfriamento do cilindro, essa, essas duas falhas aqui, essas duas primeiras falhas aqui tá gerando perda de potência no veículo né, a ponto dele andar assim bem devagar na pista, então por conta desse problema aí, o veículo retornou pra gente fazer essa manutenção, por conta dele tá molhando esse chicote, agora nós vamos remover o chicote aqui de dentro aqui ó, e aí pessoal, nós vamos secar ele aqui, pode observar que tá molhado ainda ó, então a gente tá fazendo esse vídeo aí pra mostrar pra vocês aí, caso pegue aí esse chicote opcional do lado de cá, pra você ver aí que quando molha ele ele dá esse problema, então nós já recebemos aí também algumas dicas aí dos colegas no canal aí, essa função aqui ó, por exemplo essas três funções aqui né, que é válvula de resfriamento do cilindro e termostato, pode ser desabilitada através do v-card aí da Volvo né, pra evitar esse problema, então se o seu veículo tá gerando esse tipo de problema aí, é só desabilitar essas funções aqui, porque o chicote é opcional, não tem função pra ele aqui nesse motor, então você pode tá pedindo aí pra desabilitar essa função. Agora nós vamos aqui, já sequei o chicote, nós vamos apagar a falha né, ela fica presente, vamos apagar a falha, e vamos atualizar aqui ó, pode observar que só vai aparecer a bomba d'água, porque o conector como você vê lá tá desconectado, aquele lá ó, vamos atualizar aqui, não aparece válvula de resfriamento do cilindro e nem termostato do motor. Deixando pra vocês aí esse vídeo, essa dica aí, caso você pegue aí esse problema no Volvo FH460, esse defeito aqui já é o segundo que a gente pega nesse tipo de veículo né, então, como eu falei, se caso você pegar esse aí e o chicote tiver opcional, pedir aí pra desabilitar essa função termostato e válvula de resfriamento do cilindro aí desse chicote. Finalizando o vídeo aqui pessoal, pra você que tá inscrito no canal, gostou do vídeo, deixa o seu like, e você que ainda não tá inscrito, se inscreva aí pra receber novas dicas, novas novidades aí no canal. Não se esqueça também de consultar aí as playlists do canal, nós temos aí as playlists separadas de modelos de montadora também, de veículo, pra você identificar melhor aí qual o vídeo que você tá procurando, beleza? Um abraço e até o próximo.